Vai! Nos braços de uma morena quase morro, belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado debaixo de um batom Copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No canto e um da sala, um raio do velho e um volume Cheiro, chega véia, chega véia, vamos quebrar tudo, minha véia Vai! Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho, a forte caçador Aí sim, hein? Que tentação Minha morena me beijando feito abelha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meus cenários de amor Eita, morena, é o cachaceiro, vai cachaceiro, cadê a cachaça? Cadê a cachaça? Põe na cabeça, põe na cabeça e vem Ela é minha velha cela Ao lado do meu velho, a forte caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meus cenários de amor Olha o cachaceiro aqui com a cachaça de infinis, vai Olha o jeito dele aí, ó Isso aqui não bebe não, viu, morena? Tu vai dançar comigo, vai lá que tu vai agora cantar a Marília Cerveja e uma viola Um copo de cachaca E uma meia me dando a balança Fotografando meus cachaça, olha o cachaceiro com ciúmes Lua esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da casa, nós vamos cantar nós dois, já já um forró Ao lado do meu velho, ó, um pisando que você sabe, viu? Olha lá Que tentação Minha morena me beijando feito abelha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meus cenários de amor Pega, só quem sabe é que eu tô com perdição Eu vou chamar essa morena Morena, vamos plantar o barulho e zapizar Vai pegar teu cinto Para aí, para aí É agora, é agora, nós dois Fica ali em cachaceiro, tô cantando a Marra Morena Fica ali agora Ei, gente, quem puder ajudar na caixinha, hein, gente, ó Moreninha, vem aqui, chega